Bom dia, Marta. Bem-vinda. Vamos aproveitar estes pequenos minutos que temos agora. A Marta está connosco até às 10, não é? Mas esta pequena conversa inicial para conhecermos melhor Marta Temiz. A primeira pergunta é, quem é a Alexandra Fartura? É aquela que está no meio da Marta Temiz. É aquela que não aparece e odeio a Alexandra. Ou daí que lhe chamem Marta Alexandra? Sim, sim. É que vamos lá explicar. O nome completo é Marta. Alexandra. Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões. Bem, é um nome quase real. É um nome enorme. É. Isso é do Dom Duarte. Quanto é que esse apelido Fartura deu para... Para brincadeiras. Sim, na infância. Muito, muito, muito. Mas é um apelido que eu gosto muito porque é o apelido da parte da família da minha mãe e, portanto, do meu avô materno, que era uma pessoa muito especial e eu acho que é um apelido mais doce. E dava muita gozação quando eu andava na escola porque era tu tens nome de doce de feira, tu tens nome de doce de feira. E bem bom. Nunca pensou ter esse nome, adotar esse nome para a sua vida profissional. Tipo, a Ministra da Saúde, Marta Fartura. Achei que, temido, talvez funcionasse melhor. Sim, e põe um bocadinho mais de respeito. Até para o país de saúde, a Fartura são fritos. Como é que uma pessoa depois pode... A Fartura era melhor para as finanças, não é? Com esta Ministra vai haver muita Fartura. Sim, sim, sim. Bom, Marta, qual é o seu prato favorito? O meu prato favorito são, em princípio, todos aqueles que façam mal. Comida italiana, assados no forno, sardinhas assadas. Agora começa a vir a época delas. É bom garfo, já percebemos. Ao contrário, uma coisa que eu odeio comer. Borrego, coisas assim. Muito bem. Marta, temido, qual é o seu sítio de férias favorito? Longe. No estrangeiro. Em Marrocos, por exemplo. É muito longe, na verdade. Pois sim, não é muito longe. Sim, não. Para a Austrália. É verdade, é verdade. Ainda não tive oportunidade. Era capaz de ficar um dia inteiro só a fazer o quê? Um dia inteiro a fazer o quê? Na praia, a ler, a apanhar sol, a passear. Qual foi o último livro que leu, que gostou assim muito? O último livro que li, que gostei assim muito. Na verdade foi um livro sobre, um livro mais ou menos técnico, sobre populismos. A democracia e os populismos. Por acaso tenho lido poucos romances. Ando com pouca paciência. Não tenho encontrado assim nada que me atraia especialmente. Marta, o que é que faz, assim, de repente, o seu dia perfeito? Não ter que acordar cedo. Então hoje não foi esse dia. Não, até porque tive que cumprir o meu ginásio antes de vir. Poder não ter muitos horários, muito rígidos, muito apertados. Poder passear. Poder não ter tempo, não ter relógio é ótimo. A minha pergunta no fim disto tudo é, Marta, porquê que aceitou estar no governo? Mas pronto. Bom, que canção a Marta lhe dá automaticamente vontade de dançar? Ah, agora mais recentemente, não muito vontade de dançar, mas gosto, ando a ouvir muito a garota não. Ah, ok, muito bem. Ah, inesperado. Ultimamente falámos muito de gelados, sabemos já quais são os sabores favoritos de Martel Rebelo de Sousa, limão, frambo. Não gosto de gelados? Não gosto, não gosto. Como, mas não gosto. Ah, mas como contrariada? Não, não me verão é comprar um gelado, a não ser de lá para casa. O meu marido adora gelados, eu não gosto daquela coisa, o sabor frio na boca não é das coisas... Então qual é a sobremesa? É farturas? Não, também não. Também não. Farturas têm muito, são muito fritas, mas como? Gosto de coisas com ovos e também não gosto de chocolate. Ah, que veja. Ovos molos e essas coisas. Assim também eu era só ovo. Marta, já respondeu uma série de questões sobre si, em uma delas dizia-nos que o que menos gosta é de ter uma agenda apertada e que não gosta de acordar cedo. A pergunta que ficou feita pela Inês é, como raios é que aceitou então um cargo de ministra, Marta Tonido? Provavelmente não tinha uma ideia muito certa daquilo que me estava destinado, mas faz-se durante um período, também não é para a vida toda. Acho que se não tivesse havido pandemia, tinha sido diferente e se calhar ainda hoje era ministra da Saúde. Diferente, teria sido garantidamente. Sobre se hoje seria ministra da Saúde, não tenho a certeza, porque a vida dos ministros da Saúde é uma coisa normalmente curta. Pois não, é das pastas mais difíceis, não é? E nós temos, do resto, algumas mensagens de ouvintes que têm precisamente a ver com isso. O que tem a ver com isso, e vamos começar aqui, esta por acaso não tem a ver diretamente com isso, é do Pedro Palhares, bom dia Pedro, muito diretamente. O que é que faz agora da vida? Quero saber o Pedro. O que é que eu faço agora da vida? O que é que eu faço agora da vida? Os pessoas têm esta curiosidade, não é? Saiu do Governo. Nós viemos-la muito, não é? Sim. Vemos menos. Sim, mas não vou dizer que ando por aí, mas neste momento sou deputada à Assembleia da República e portanto estou basicamente todos os dias na Assembleia da República, daqui a bocado, de resto, vou ter que lá estar na minha primeira comissão e a comissão que onde estou inserida a principal é a Comissão de Assuntos Constitucionais das Liberdades e Garantias. Não vai hoje para aquela comissão que vai ouvir o Frederico Pinheiro, etc? Não, não, não. Ah, que pena, Marta. Não acha que essa era muito mais divertida? Não, eu gosto muito da Comissão de Assuntos Constitucionais das Liberdades e Garantias. Tenho aqui mais uma pergunta, vem da Catarina Silva, diz que não tem propriamente uma pergunta, que desistiu de ser médica porque se sentia explorada em Portugal ali à beira do burnout e partiu para terras belgas, onde diz ela, que já são muitos por lá, que podem abrir um hospital português na Bélgica. Sente-se de alguma forma honrada por ter contribuído de alguma forma para esta exportação de médicos? Não, sinto-me triste, frustrada e com a sensação de que falhei. Todos nós, quando vemos sair pessoas que têm grande valor e que fazem falta ao país, acho que sentimos isso. Pergunto-me o que é que poderia ter feito diferente. Não tenho grandes respostas. Quando se admite do seu cargo, se sente o alívio? Senti alívio. Senti alívio depois. No momento em que me emiti, não. Senti dor, até porque o motivo pelo qual me demiti foi a morte de uma pessoa, de uma criança e, portanto, era impossível sentir alívio naquele momento. Depois, sim. Pelo menos dormiu até mais tarde, não é? Não. Nos dias a seguir. Na verdade, no último dia de trabalho, fez uma direta. Portanto, mas depois sim. Mas depois sim. Claro que sim. Temos aqui a cozinha da Pipas. Eu gosto sempre de dizer o nome dos utilizadores porque é sempre bom. E é bom nome esse. É verdade. A cozinha da Pipas gostava de saber. A Pipas não sei, mas a cozinha dela quer saber o que faria de diferente hoje, olhando para trás, na gestão da pandemia. Obrigada. Antecipadamente. O que faria de diferente hoje na gestão da pandemia? É muito difícil, mas eu acho que, até por aquilo que já hoje aqui contei, o tema da comunicação com as pessoas é algo que podia sempre ter sido melhorado. Era a parte mais difícil porque muitas vezes estávamos a comunicar incertezas e é muito difícil comunicar incertezas e zonas de cinzento. É muito mais fácil quando as mensagens são azuis ou brancas, mas essa parte era uma parte que valia a pena ter pensado como fazer melhor. Se pudesse voltar atrás, não sei, utilizando mais canais como este, ouvindo quem trabalha na área da comunicação, não só técnica, para dar sugestões, essa parte poderia ter sido melhorada. Fala-se muitas vezes na possibilidade de termos Marta Temido como candidata à Câmara Municipal de Lisboa. A minha pergunta é se, no fundo, quero fazer o caminho inverso de Fernandina, não é? Pronto, fez lá umas coisas, nem todas correram muito bem na Câmara de Lisboa, outras correram muito bem e depois agora está no Governo. Marta, intenciona vir do Governo para a Câmara de Lisboa. Isto é um projeto a sério ou é só um boato? Tipo, isso é como aquelas redes de metro, naquelas linhas de metro onde eu não sei, às vezes perco-me um bocado ainda. Eu sei, a pergunta foi longa, mas é assim, Câmara de Lisboa, sim ou não? Vamos lá ver. É uma resposta difícil. Se for útil um dia pensar num projeto que envolva uma autarquia, não necessariamente Lisboa, pode ser um caminho interessante. Acho que é capaz de ser das coisas que eu imagino sejam mais difíceis de fazer na vida, porque numa Câmara passam todos os temas. Mas neste momento isso não está mesmo em cima da mesa. A Câmara de Lisboa já conhece bem o metro, etc. Sim, conheço bem o metro, os buracos das ruas, há algumas pessoas nos sítios onde mais passe, mas não chega, penso eu ainda. Ok. Voltando um bocadinho à sua vida de ministra, qual foi a melhor coisa de ser ministra? Estamos a falar de aspectos assim, eventualmente mais cansativos. Sim. O melhor. Alguma coisa deve ter sido boa, sim. A melhor coisa de ser ministra foi conseguir fazer coisas, foram aquelas pequenas satisfações que às vezes nem ninguém dá conta, do tipo, é pá, conseguimos salvar este projeto, este hospital não vai abaixo, vamos conseguir construí-lo. Desenvenciar um concurso que estava todo encrencado. Receber uma carta de uma pessoa que diz que alguma coisa correu bem, isso, isso, foram as coisas que valeram a pena e que souberam muito bem. Coisas normalmente muito pequenas, mas que ficaram lá. Uma pergunta que eu tenho, disse-nos quando veio cá, a Marta disse, só que foi fora de do ar, por isso quem nos ouve não apanhou, que tem amigas a ouvir-nos. Pois é, pois é. Quem são as suas amigas? Tenho curiosidade em saber, quem são as melhores amigas de Marta Temido? Não são muitas, mas... Mas são boas. Mas são boas. E o que é que fazem? Tem a ver com a política também? São muito abelhudas. Peço desculpas às minhas amigas, são muito abelhudas estas minhas colegas. Pronto, na verdade, a experiência no Ministério da Saúde só foi possível por força de, não da Marta Temido, mas de um conjunto de pessoas que ajudavam a Marta Temido a ser a Marta Temido. e algumas delas criaram-se laços que nunca mais deixarão de existir, porque aquilo por que passámos foi muito forte. Foi como estar num Big Brother, não é? 24 sobre 24. Exato, só quem está lá dentro é que sabe. Sim, e com muitos momentos de muito sofrimento, também com muitos momentos de realização, e portanto, algumas dessas pessoas hoje estão a ouvir-me, algumas delas pertencem a um grupo que nós chamamos, pronto, agora vou mesmo contar, que nós chamamos Concas, Concas vem de Conquilhas, Conquilhas era uma coisa, um prato ao qual nós apostávamos muitas vezes. Se conseguiste fazer essa lei, vamos todas almoçar Conquilhas. Ai, que bom! Que alegria! Que maravilha! Se conseguiste passar isso, vamos todas, não sei o quê, portanto, ficámos Concas. Ficou as Concas de Conquilhas. Concas de Conquilhas. Estão beijinhos às Concas. Espetacular, beijinhos às Concas. Bom nome de Conca. Aposto que esse é o vosso nome de grupo de WhatsApp. Já. Claro. Que maravilha. Para terminar aqui, antes de irmos ao desculpa, mas vais ter de perguntar, tem netos emprestados, não é? Tenho. Como é que é ser avó, Marta? É maravilhoso, é maravilhoso e sou uma avó muito orgulhosa. Tenho quatro netos. Para já é uma avó super jovem. Sim, porque tenho um segundo casamento com o meu marido e, portanto, ele já tinha filhos crescidos, portanto, eu tenho dois enteados e quatro netos, a Helena, o António, o Manelo e o Francisco. E dos onze ao um ano, o que dá desde jogos de hóquei em Patigues, porque a menina é jogadora. Jogadora de hóquei? É uma reparia muito despachada. Até sopa pelas paredes, não é? Ah, sim, sim, sim. E bolho? Bolho, que é uma coisa que eles pedem muito. Bolho, bolo, claro. Ah, bolho é bolo. Ai, que bolo. Claro. Bolo, bolo, bolo. E agora já pode dar-lhes, não é? Porque já não é ministra da Saúde, já pode dar coisas que fazem mal. Com açúcar, claro. É avó. Tu, a partir do momento em que és avó, mesmo que até aí, então, tenha sido anti-açúcar, transformas-te nessa pessoa. Como é que lhe chamam? É avó o quê? Tia. Tia Marta. Ah, tia Marta. Ah, que querido. Bom, quando se fala desta nova lei do tabaco, não fica nervosa, não lhe dá logo vontade de fumar um cigarro. Eu sou uma... Eu já fui fumadora, deixei de fumar por falta de tempo. Sinceramente, acho... Sou do tempo em que se fumava dentro dos hospitais. Ou operar. Este senhor está aqui com um apêndice. Sim, sim, sim. Às vezes até pegava um lá dentro e tudo. Não, não, não. Não, 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 mas fumava-se nos blocos operatórios, por uma razão muito simples. Claro. As pessoas estão lá dentro muito tempo e nisso sempre havia condições para sair. E era um grande problema e isso evoluiu-se muito desde esses... Isso já sabemos. Posto isto. Posto isto. Ainda está em nervada, aquela é que fuma. Posto isto, é preciso ir devagar. Pronto. Mas perceba a lógica. Está bem. Está percebido. Ok. Nós também entendemos. Fica aqui a resposta.